Boa tarde, bem-vindas e bem-vindos, tanto o público presencial como o público online. É a última sessão do Fórum da Internet do Brasil, onde a gente vai discutir tecnologias de informação e comunicação, dados e segurança pública. Essa mesa é uma proposição da Associação Artigo 19, Brasil, que é uma associação que luta em defesa da liberdade de expressão e acesso à informação. E a gente vem trabalhando há algum tempo com a questão da intersecção entre tecnologias digitais e segurança pública. Recentemente tem havido uma série de proposições legislativas que buscam modificar um pouco as relações que as tecnologias digitais têm e a maneira pela qual as forças de segurança vêm se utilizando delas. Então, questões relativas à quebra de criptografia para as comunicações, aquisição de dados biométricos pelas forças de segurança e pelo Estado, dados genéticos também, reconhecimento facial, acesso a dispositivos móveis como resultado da quebra dessas criptografias, a LGPD, a Lei Geral de Produção de Dados Pessoais, que recentemente foi aprovada e que também está, de alguma maneira, ligada à base de dados, à troca de informação, tratamento de dados, inclusive, para investigações criminais e réus, etc. E contratos entre entes privados e públicos no universo da segurança pública. Só rapidamente sobre o formato da mesa, eu vou apresentar as colaboradoras e colaboradores na medida em que eu passar a palavra para eles, mas a ideia é que a gente tenha duas questões que vão iniciar esse debate. Essas duas questões vão ser comentadas por dois dos nossos convidados, e depois a gente tem a sessão de abertura para questões do público online e presencial. Então, eu queria começar passando já a palavra para o doutor Rodrigo Prado, procurador da República, do Ministério Público Federal, e ele e a Veridiana Limonte, da Electronic Frontier Foundation, vão comentar um pouco sobre a questão de qual é o impacto das tecnologias em investigações e persecuções criminais e na proposição de normas, leis e regulamentos. E também qual é o estado atual da utilização de dados e o que se propõe atualmente em matéria legislativa. Uma das coisas que levou a gente a fazer essa proposição é um estudo do artigo 19 sobre as propostas de alteração da lei antiterrorismo. Então, através do exame de uma série de projetos de lei, a gente conseguiu fazer um mapa, um infográfico, sobre quais são os tipos de riscos, as questões relevantes que precisam ser pensadas, que estão propostas nesses projetos de lei e que, de alguma maneira, podem apresentar alguma ameaça, riscos e violações aos direitos humanos e à liberdade de expressão. Então, tendo essa questão como norte para a abertura, eu passo a palavra ao doutor Rodrigo. Obrigado pela presença de todos. E é isso. Boa tarde a todos e a todas. O pessoal da mesa, a audiência que compareceu em massa, aqui é o nosso painel, os colegas que nos acompanham online. É um prazer muito grande estar com vocês, é uma honra atender o convite do artigo 19. Meu nome é Rodrigo Prado, sou procurador da República com atuação criminal em Minas há 17 anos e atualmente membro do Grupo Nacional de Combate a Crimes Cibernéticos do MPF. Ser o primeiro da mesa a abordar uma temática tão vasta vai ser um desafio muito grande, especialmente para uma pessoa prolixa que perdeu os slides a caminho daqui. Mesmo assim, eu gostaria de fazer uma ressalva inicial, considerando que nem todos os presentes são da área de direito. Quando se fala em segurança pública, as pessoas frequentemente têm em mente atividades estatais muito diversas, sobretudo sobre a perspectiva desse painel. A inteligência, o patrulhamento ostensivo e a perseguição de crimes. Inteligência é o processo de construção de conhecimento a partir de dados públicos e negados, com o objetivo de subsidiar a tomada de decisões estratégicas. É um universo pouquíssimo regulado, sobre o qual se sabe muito pouco, perdão, mas que representa um núcleo duro do que normalmente se identifica como estado de vigilância. O NSA, o MI6, a CIA, o Mossad, os serviços secretos, enfim, os principais atores envolvidos nos escândalos de vigilância em massa ocorridos nessa década, por exemplo, os satélites do programa Echelon, do grupo de Five Eyes, que grampeou os cabos de fibra ótica de comunicação, o Wikileaks, agora a quebra de analítica. No Brasil, a inteligência de Estado é conduzida pela BIM e pelas Forças Armadas, e a inteligência de segurança pública por departamentos específicos nas polícias, com a participação bem mais às claras do COAF, atual UIF, da Receita Federal, do INSS e dos outros órgãos que acompanham esses BIM. O patrulhamento ostensivo consiste na atividade de segurança pública estrito senso, manutenção da ordem, proteção de bens e pessoas, a primeira resposta na prática de crime. Na expressiva maioria dos casos, ele é exercido pelas polícias militares, com a participação da Polícia Rodoviária Federal e das guardas municipais. Me parece que esse é o domínio principal da utilização das câmeras públicas, dos softwares de reconhecimento facial, dos softwares de identificação de risco de incidentes com base em inteligência artificial, e no qual se inserem também os centros integrados de inteligência de estados e municípios, como o do Paraná, recentemente criado. Enfim, a perseguição de crimes é a atividade de investigação, processo, julgamento de fatos ilícitos específicos já ocorridos. Ela é levada a cabo pelos polícias civis e federal, gente, eu sei que isso é muito básico, muito elementar, mas, enfim, que investigam pelo Ministério Público, que supervisiona a atividade policial, investiga também, formaliza a acusação e atua como fiscal da lei nos processos, e do judiciário que decide tanto pedidos de produção de provas invasivas quanto as acusações. É dele, exclusivamente dele, e me parece que a gente vai tratar desse painel. Ao fazer essa diferenciação, eu não quis dizer que os órgãos de repressão a crimes não se valem dos aparatos de vigilância, no nosso caso, principalmente para a produção de prova. Isso acontece, sim, e o impacto das novas TICs é muito grande, mas a diferenciação é importante, porque, ao contrário das outras duas atividades, a repressão criminal é uma atividade muito regulada, bastante sindicável, já que o processo que vai se seguir, a investigação, é sempre público. E, além disso, o uso de técnicas invasivas de investigação no Brasil, sem objeto determinado, chamadas técnicas exploratórias ou de vigilância, é considerado 100% ilícito no país. De maneira que parte do debate que perpassa a compra de dados dos provedores de aplicação relacionados à atividade digital do usuário, perde um pouco o objeto quando a gente fala de justiça criminal. Dito isso, me parece que o impacto das novas tecnologias de informação e comunicação na perseguição criminal é bem menor do que se imagina normalmente. Isso porque nós trabalhamos com um código de processo penal de 1941, feito para uma época em que a projeção de duração de um inquérito policial era de 30 dias. O que hoje, para quem atua na área, acostumado com o volume, soa muito engraçado, já que, normalmente, a Polícia Federal, por exemplo, não consegue instaurar um inquérito em menos de 90 dias em Minas, e eles dificilmente são relatados antes de 3, 4 anos. Para se ter uma ideia, por exemplo, da diferença de um universo em que foi pensada a lei principal de processo penal e da realidade que a gente enfrenta, hoje em dia, um delegado de Polícia Federal em Minas conduz mais ou menos 300 inquéritos ao mesmo tempo, e eu, no gabinete, tenho mil, cento e poucas ações penais e investigações ao mesmo tempo. Evidentemente que, nesse cenário, acessar, de fato, as bases de dados a que nós temos acesso, na esfera federal são muitas, herança do nosso Estado burocrático lusitano, bem, a gente, de fato, tem acesso ao SERPRO, tem acesso ao INCRA, ao KINIS, à ANM, há quase 40 bases de dados, mas elas quase nunca são usadas, primeiro, porque elas não são interoperáveis, então é preciso que haja alguém para abrir cada sistema, eles costumam ser muito instáveis e coletar a informação, seja principalmente por causa da falta de braços. Eu tenho pouco tempo... Tá, jóia. Eventualmente, eu vou invadir mais dois minutos e vou tentar falar uma palavrinha sobre os tópicos que foram pontuados pelo Paulo. Na repressão penal, o reconhecimento facial serve, normalmente, ao cumprimento de mandado de prisão em aberto e à produção de provas. Como ele enseja o monitoramento indiscriminado de um número de pessoas indeterminável, acaba sendo uma técnica muito controversa, já banida em vários lugares do mundo, inclusive em razão do fato de gerar muitos falsos positivos. Falsos positivos que refletem o preconceito com grupos vulneráveis e, por isso, identificam muito mais mulheres negras do que homens brancos como possíveis autores de crimes. Até onde eu tenho notícia, o reconhecimento facial não é disciplinado ainda no direito brasileiro, mas ele já constitui uma realidade no patrulhamento ostensivo em mais de 30 cidades. Na minha opinião pessoal, ele deveria ser autorizado apenas em casos concretos em que fosse demonstrada a proporcionalidade e a vantagem do sacrifício do direito à privacidade das pessoas. Por exemplo, no caso das salas de autoatendimento da Caixa Econômica Federal, todas as noites, dia sim, dia não, é explodido um terminal. As câmeras do circuito fechado gravam a cena, a gente vê a pessoa e não sabe como ela é. Em razão disso, o índice de solução desse tipo de caso no Brasil é menor do que 0,3%. Aí talvez fosse o caso de discutir a implantação com decisão judicial de preferência de um mecanismo de vigilância a partir de reconhecimento facial. O confronto de impressões digitais é uma realidade comum, corrente na justiça criminal e que poderia ser muito mais bem explorada se nós não lidássemos hoje com 27 bancos de identidade e prontuários criminais, um para cada estado no país. Essa situação tende a mudar em breve, porque a Lei 13444 criou a identificação civil nacional mediante a integração das bases biométricas do TSE, da Polícia Federal no que diz respeito à emissão de passaportes e dos DETRANS e cartórios de registro civil. O risco da privacidade nesse panorama, me parece, surge na medida em que os estados começaram a coletar outros dados biométricos que não a impressão digital, como dados sobre íris, padrão de face, padrão de voz. Isso na esteira do pacote anticrime apresentado pelo Ministério da Justiça. Isso ajudaria muito a nossa vida, dos atores da perseguição penal, mas não se pode deixar de reconhecer que isso gera para o Estado uma oportunidade de abuso muito grande, na medida em que, sabendo a voz de alguém, a face de alguém, ele pode identificar essa pessoa em qualquer lugar e monitorar as atividades pessoais dela. em qualquer momento. O Banco de Dados Genéticos, que foi criado no Brasil a partir de uma lei de 2017, se não me engano, restringe a coleta aos casos de necessidade imperiosa para investigação, reconhecida por decisão judicial e condenados pela prática de crimes hediondos e de crimes dolosos e violentos. é uma técnica com potencial muito grande, cuja legitimidade já foi reconhecida em diversas decisões do Tribunal Europeu de Direitos Humanos e que aqui no Brasil é profundamente subutilizada em razão do... em razão da nossa barreira tecnológica e de investimento. hoje em dia o Banco Nacional de Perfis tem mais ou menos 30 mil perfis genéticos cadastrados, quase todos eles coletados de cenas de crime no corpo de vítimas de crimes sexuais, de restos mortais e não identificados como uma pessoa específica. Obviamente, nessa realidade, a utilidade do banco fica muito comprometida e acaba também comprometendo a punibilidade de crimes sexuais, de crimes violentos em que normalmente arrastam de suor, de sangue na cena do crime. As demais tics citadas pelo Paulo, como o acesso a dispositivos e a quebra de criptografia, aí me parecem já atender a outra demanda dos tempos de justiça criminal, a luta contra o crime de colarinho branco, sobretudo aqueles crimes praticados através de pessoas jurídicas em que é preciso reunir um volume muito grande de dados na tentativa de comprovar algumas circunstâncias pouco tangíveis em comparação com os crimes violentos. Quem, entre quatro paredes, conversou sobre isso com quem, o que fulano ou beltrano sabiam sobre determinado projeto, se eles aderiram a um projeto de prática criminosa ou não, onde que eles possuem bens no exterior, enfim. Essas são situações em que, ao contrário do que acontece nos crimes violentos, o Estado é que há parte hipossuficiente na relação processual, pois os crimes acontecem na surdina, nós quase nunca ouvimos falar da existência deles, todo mundo sempre soube, por exemplo, que no antigo DNR havia imensa prática de corrupção, no entanto, a gente não conseguiu, na época em que precedeu o meu concurso para o MPF, eu atuava na AGU, no primeiro concurso da AGU, e nós não conseguimos identificar investigação nenhuma por falta de prova da corrupção. Nesse caso, enfim, os agentes têm assessoria técnica para não deixar rastros, lavam o produto do crime, se apresentam com bancos de advogacia grandes, é necessária cooperação internacional. Em razão disso, essa prova é muito cara para nós, a prova obtida, que antigamente era obtida através da busca e apreensão, e hoje em dia costuma estar armazenada em meio digital. O acesso aos dispositivos tem obedecido a uma lógica de gato e rato no Brasil, em que os criminosos costumam estar sempre a um pé da nossa frente. Quando surgiu a lei de interceptações telefônicas em 1996, todo mundo migrou para o Blackberry, e que, na época, ainda não podia ser interceptado. A Polícia Federal fez um convênio com a administradora do Blackberry, e, em seguida, passaram a usar Skype, VoIP, e e-mails em servidores próprios, não em servidores que atendiam a ordens judiciais. A informação sobre a prática do crime passou a ser armazenada em nuvem. Foram muitos anos para a gente conseguir acesso às nuvens, e, hoje em dia, basicamente, só se conversa através de aplicativos de mensagens instantâneas. Com isso, a criptografia ponta a ponta, na verdade, a criptografia virou... Já tem quanto tempo? Terminando aqui, então, a criptografia de ponta a ponta virou objeto da principal discussão sobre investigação no mundo. Se houver tempo, no final, eu aponto alguns aspectos sobre ela, mas isso ainda é um tema extremamente difícil, porque, de um lado, a inacessibilidade a esses dados tem feito com que o Estado use mecanismos mais invasivos, ainda do que a interceptação de WhatsApp, por exemplo, como a inoculação de vírus, espiões nos celulares, como o uso de interceptação física com maletas israelenses, com sistema Pegados, mas pedindo perdão por invadir uma grande parte do tempo, eu agradeço a todo mundo e fico com as ordens no final para eventual debate. Obrigado. Rodrigo, muito obrigado. Acho que é importante a gente compreender que, se não fosse fundamental um tratamento ético e responsável dos dados, a gente não estaria debatendo aqui de maneira tão intensa, e é um dos tópicos que vem sendo intensamente conversados, debatidos, etc. E a gente sabe que existem critérios importantes para a utilização, procedimentos de segurança para isso, principalmente quando a gente está tratando de persecução penal e atividade criminal. Uma das coisas que a gente vem observando no Brasil é que, apesar dessa importância toda, ou para além dessa importância toda, uma série de iniciativas legislativas vem sendo propostas, muitas vezes, de maneira a colocar para o público soluções que não necessariamente são aquelas soluções técnicas, pensadas, consensuadas, etc. Então, acho que uma das coisas importantes é, tendo ouvido, doutor Rodrigo, sobre a necessidade de uma apuração melhor e das boas práticas em relação à utilização dessas tecnologias, também ouvir um pouco desse panorama do que vem sendo proposto para a gente conseguir ter filtros e crivos do que pode oferecer risco e do que pode otimizar a utilização tanto das tecnologias quanto das informações que ela gera para a segurança pública. E, para falar um pouco sobre isso, eu convido a Veridiana. Boa tarde a todas e todos. Eu sou analista de políticas para a América Latina da Electronic Frontier Foundation, a FF, que, para quem não conhece, é uma organização que fica nos Estados Unidos, em São Francisco, mas que tem atuação com colaboração com organizações locais em outros países, bastante na América Latina. inclusive nessas discussões de parâmetros legais para acesso a dados e investigações, etc. A gente tem um trabalho bastante importante em relação a isso, discutindo a necessidade e proporcionalidade nesses pontos. E aqui eu estou como no sede, porque de manhã eu estava com outro chapéu falando numa mesa em relação a um projeto, enfim, a um grupo de extensão, outra coisa. Mas, então, entrando aqui no tema, já é bastante sabido e debatido que as nossas ações cotidianas, atividades políticas, comunicações, emitem um fluxo contínuo de informações reveladoras sobre nós, sobre as nossas rotinas, com limitadas restrições tecnológicas em relação ao monitoramento, coleta, análise e uso desses dados. E essa emissão contínua interfere diretamente no direito à privacidade, na relação dele com a liberdade de expressão e outros direitos, como associação, reunião. Por exemplo, o seu celular tem informações de geolocalização sobre você que poderiam dizer onde você está, por exemplo, num protesto ou em outros lugares, que podem comprometer uma série de direitos relacionados a, enfim, não só à privacidade, mas ela sendo uma zona também que permite a proteção de outros direitos, com impactos não só individuais, mas coletivos também, inclusive em relação à própria segurança. por isso é que o acesso a essa profusão de dados por autoridades de investigação devem respeitar preceitos de necessidade e proporcionalidade, porque senão a gente estaria sujeito a uma série de abusos e ao desrespeito de uma série de garantias. Se necessário, significa que tem que ser um meio menos gravoso para atingir o fim da investigação, o fim legítimo. e pensar na interferência em outros direitos, por isso também deve ser proporcional nesse balanço. E tem vista que muitas vezes tudo isso envolve dados pessoais sensíveis. A nossa legislação atual, de distintas maneiras, ela busca responder essas exigências. Por exemplo, com os requisitos para interceptação telefônica ou para interceptação das comunicações na lei de interceptação telefônica, necessidade de ordem judicial prévia e outros requisitos para acessar registro de conexão e de acesso à aplicação de acordo com o marco civil. Registro de conexão é o IP, a hora que se conectou e se desconectou. O número IP é a hora que se conectou e se desconectou e registro de acesso à aplicação é o que esse IP acessou e quando acessou. Também hipóteses restritas de coleta de perfil genético, como o doutor Rodrigo mencionou. há condenados por crimes graves de acordo com a lei de execução penal. Mas, como o Paulo já mencionou e colocou na pergunta, nós temos um conjunto de projetos de lei que buscam afrouxar essas garantias de maneira bastante perigosa. Enfim, eu venho acompanhando mais alguns pontos do pacote anticrime e os PLs antiterrorismo que também já estão nesse infográfico do artigo 19 e devem ter muitos outros. Eu diria também, doutor Rodrigo, que o trabalho que a gente faz no legislativo em relação a isso também é de gato e rato, porque eles pipocam a cada segundo e é difícil acompanhar. Primeiro, a questão, então eu vou comentar alguns pontos desses PLs que eu acho que são importantes em relação a isso que a gente está discutindo aqui. primeiro, eles pretendem acessar, tem projetos de lei que pretendem acessar metadados que são, não é o conteúdo da comunicação em si, mas dados sobre a comunicação, quem falou com quem, por quanto tempo, às vezes dados de geolocalização podem estar considerados dentro de metadados, mas em geral nesses PLs são registros, os registros de chamadas telefônicas e os registros de conexão e de acesso à aplicação sem ordem judicial prévia, que é uma garantia muito importante que a gente tem na nossa legislação. Esse PL, por exemplo, é o PL 1595, permitir a solicitação direta às empresas. E esse é um debate fundamental que a gente vem fazendo, principalmente no contexto da internet, porque tradicionalmente, se a gente for pensar, o sigilo das comunicações, ele inicialmente era muito focado, ou a inviolabilidade das comunicações era bastante focada no conteúdo dessas comunicações. Inclusive, se a gente for pensar no modelo da carta, em que o conteúdo era selado dentro da carta fechada, não podia ser aberto, mas quem estava enviando ou recebendo, isso todo mundo podia ver. Mas, hoje em dia, se a gente for pensar o quanto, como as comunicações se tornaram muito mais parte da nossa vida diária, e não só o recebimento de uma carta, mas tudo que a gente faz de alguma forma gera dados e os registros sobre a comunicação, você pensar, o registro de com quem você falou, por quanto tempo, com que frequência, que sites você acessou, em que ordem, quando, com que frequência, tudo isso diz muito mais do que o remetente e o destinatário de uma carta, certo? E dizem muito sobre cada um de nós, às vezes até mais do que o conteúdo em si. Pensando na comunicação telefônica, um exemplo que a gente sempre dá por exemplo, sabem que você falou com uma clínica de exames oncológicos, logo depois com um consultório médico da mesma especialidade, depois com seu plano de saúde, mas não se sabe o que foi conversado. Muitas vezes você tem muitas pistas do que se trata o conteúdo só a partir dos metadados, e como diria o Snowden, os metadados não mentem, enquanto no conteúdo você pode fingir alguma coisa. acessar esses metadados, esses registros sem ordem judicial vai na contramão do que a Corte Interamericana de Direitos Humanos manifestou no caso Escher versus Brasil sobre interceptação ilegal de cooperativas de trabalhadores rurais ligadas ao MST. A Corte reconheceu que os dados que identificam uma comunicação, que são os metadados, eles deveriam estar protegidos pelo direito à inviolabilidade das comunicações privadas e, portanto, também sendo necessária uma autorização judicial para que a autoridade competente pudesse ter acesso. E, realmente, isso não é uma garantia que está prevista só na legislação brasileira, a gente vê isso em outras legislações também. Agora, pela EFF, eu estou refazendo uma pesquisa de padrões para acesso legal a dados e investigações na Espanha e em países da América Latina, e essa é uma garantia, por exemplo, presente na legislação espanhola e na Argentina e no Chile. Tanto dado a necessidade de ordem judicial para acessar os metadados. Eu estou falando só esses países porque eu ainda não terminei a pesquisa, não quer dizer que são só esses países, mas eu ainda estou, ela está em andamento. Um outro ponto que a gente vê nos projetos de lei é o que vem se chamando de infiltração virtual. Isso também no pacote anticrime e em outro PL, que é o 9808. Para além do que já prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente hoje ele já prevê essa possibilidade de infiltração de agentes na internet para investigação de crimes específicos. E é característico dessa técnica de investigação, da infiltração tradicional, digamos assim, a conquista da confiança da organização criminosa ou de quem está sendo investigado, para que o agente de investigação possa ter acesso às informações que ele busca. E o ECA cria uma modalidade de infiltração virtual para que o agente possa se infiltrar, por exemplo, ganhar confiança, se infiltrar em grupos de comunicação, por exemplo. Só que existem projetos de lei que querem expandir a forma como esse instituto é aplicado para obrigar a colaboração de empresas de internet, para, por exemplo, inserir em um participante invisível em uma conversa privada sem que os outros participantes da comunicação saibam. Isso pode parecer uma ideia razoável a princípio, mas, e a gente pode debater aqui, ele compromete, uma medida como essa, ela compromete a integridade e a segurança das comunicações de todos que utilizam essa aplicação e não só o alvo da investigação. Um ponto muito importante, implementar uma proposta como essa requer modificar o código dessas aplicações e os mecanismos de autenticação entre as partes na comunicação que elas se utilizam. Um mecanismo que é fundamental para que os participantes tenham certeza que eles estão falando com o destinatário correto. Em mensageiros com criptografia de ponta a ponta, como o Signal e o WhatsApp, por exemplo, eles utilizam uma técnica que a gente chama de criptografia de chave pública, em que cada dispositivo gera um par de grandes números relacionados matematicamente que a gente normalmente chama de chaves. Uma dessas chaves é pública, que pode ser distribuída para que qualquer pessoa possa cifrar a mensagem para quem ela vai mandar. Só que essa mensagem cifrada, ela só vai poder ser aberta pela chave privada da pessoa para quem você está mandando. Elas são matematicamente relacionadas. Então, você fecha com a chave pública e a pessoa, só a pessoa que recebe tem a chave privada, ou só ela deveria ter para conseguir ler o conteúdo dessa comunicação. E por isso a autenticação é importante. Porque um dos maiores desafios é justamente você autenticar que tem a chave pública correta da pessoa com quem você quer se comunicar. Caso contrário, atores maliciosos poderiam criar uma chave pública falsa para determinado destinatário e, ao utilizá-la para se comunicar de forma segura com esse destinatário, a mensagem cifrada iria ser destinada e poderia ser lida pelo ator malicioso. E aí pode estar encriptada de ponta a ponta, porque você está mandando já para o ator malicioso. Alterar esses esquemas já complexos de autenticação e verificação dos participantes na conversa para tornar essas comunicações menos confiáveis coloca em risco a comunicação de todo mundo que se utiliza dessas aplicações. Os jornalistas e as suas fontes, ativistas, policiais, no curso de investigações sigilosas, advogados e seus clientes. E, além disso, a autenticação ainda é um desafio para a segurança de sistemas que ainda exigem pesquisas e investimentos. Se uma lei passa a exigir que esses mecanismos sejam mais frouxos, na verdade, o que tende a acontecer é que os investimentos e as pesquisas nisso também vão ser desincentivados. E esse é só um dos problemas que se relacionam com o debate de sempre em relação à exigência do que a gente chama de porta dos fundos ou acesso excepcional em comunicações criptografadas. De forma geral, elas envolvem mudanças no código dessas aplicações, no software dessas aplicações, que são mudanças complexas, que podem ampliar a superfície de vulnerabilidade a ataques que os próprios desenvolvedores desconhecem. Uma forma muito comum de lidar com isso é justamente fazer aplicações de código aberto em que a própria comunidade técnica pode verificar a segurança dessa aplicação. Agora, se a aplicação tiver um mecanismo de acesso excepcional inserido, isso não vai ser aberto e a comunidade técnica, esse antídoto, um dos antídotos mais importantes nesse sentido, que é o escrutínio da comunidade técnica, não poderia ser utilizado também para conseguir encontrar essas vulnerabilidades. E um outro ponto importante que coloca em discussão a própria adequação, se a gente for pensar no teste de proporcionalidade, de adequação, necessidade, proporcionalidade, que coloca em questão a própria adequação desse tipo de medida que altera o código de todo mundo que utiliza, é que sempre haverá, como o doutor Rodrigo dava o exemplo do BlackBerry, que aí depois o pessoal deixou de usar o BlackBerry, sempre haverá possibilidades fora da jurisdição brasileira de aplicações que não tenham essas vulnerabilidades ou mesmo aplicações de código aberto que organizações criminosas poderosas podem até, com financiamento, etc., podem até recriar para terem elas as comunicações seguras e os usuários comuns ficarão com as aplicações que terão vulnerabilidades maiores por conta desse tipo de pedido, enfim, de colaboração. Então, também se coloca em questão a própria adequação da medida nesse sentido. E a proporcionalidade também, porque você está criando uma vulnerabilidade que atinge todos os que utilizam dessa aplicação e não somente aquela pessoa que está sendo investigada, não é um alvo específico. Embora, é claro, você possa, com um alvo específico, pedir uma chave criptográfica numa decisão judicial, mas para que a empresa possa entregar, ela já teve que mudar o seu código e já pode ter criado uma vulnerabilidade e enfraquecido os seus sistemas, por exemplo, de autenticação para todo mundo. Terceiro ponto são os dados biométricos, com destaque ao DNA, o perfil genético. Então, como o doutor Rodrigo já comentou, hoje, pela lei de execução penal, para que o perfil genético seja coletado, tem que ser um condenado por crime praticado dolosamente, com violência de natureza grave contra a pessoa ou qualquer dos crimes previstos no artigo 1º da lei de crimes hediondos. Pela proposta do pacote anticrime, qualquer condenado por crime praticado com dolo, mesmo antes do trânsito injulgado da decisão condenatória, seriam submetidos obrigatoriamente à identificação do perfil genético. Se eles se negassem pelo PL, isso seria considerado falta grave na execução penal. Então, com essa mudança, se esse artigo é aprovado dessa forma, uma sentença de primeiro grau, recorrível, portanto, por crime contra a honra, como calúnia, injúria, difamação, crime de omissão de socorro, de apropriação de coisa achada e introdução ou abandono de animais em propriedade alheia, por exemplo, seria suficiente para você ter o seu DNA coletado e inserido num banco de dados. A prática, como ela é realizada atualmente, bem mais restrita, já é alvo de questionamento no Supremo Tribunal Federal, por haver entendimento de que consiste em produção de prova contra si mesmo, o que contrariaria dispositivo constitucional, uma discussão que está sendo feita, enfim. E, além disso, a lei hoje determina que a exclusão do perfil genético dos bancos de dados deve ocorrer no término do prazo estabelecido em lei para prescrição do delito. Pelo pagode anticrime, o projeto de lei determinaria a exclusão imediata no caso de absolvição, porque já que pode coletar mesmo antes do trânsito em julgado, se fosse absolvido, excluiria, ou em caso de condenação após decorridos 20 anos do cumprimento da pena. Ou seja, qual é a proporcionalidade disso, depois de 20 anos do cumprimento da pena, o dado do perfil genético continuar no banco. No GT Penal, foi aprovada uma emenda que melhora essa proposta, mas ainda tem que passar pelo plenário da Câmara, pelo Senado, enfim. E, além disso, tem o Banco Nacional, também dentro do pacote anticrime, o Banco Nacional Multibiométrico e de Impressão Digital. Ele tem como objetivo armazenar dados de registros biométricos, impressões digitais e, quando possível, de íris, face e voz para subsidiar investigações criminais, federais, estaduais ou distritais. Eles têm, pela previsão que está lá, hipóteses bastante amplas de integração e interoperação de bancos de dados, sem considerações sobre a necessidade específica de coleta e interoperação para uma investigação específica, sem considerações sobre o respeito à finalidade inicial da coleta ou sobre a segurança do armazenamento ou controle de registros de acesso e utilização desse sistema, por exemplo. É importante a gente sempre ter em vista, porque parece muito fácil, prático, ter todos esses dados biométricos de todo mundo, mas eles são marcadores únicos que identificam ou verificam a identidade de pessoas que usam características físicas ou comportamentais intrínsecas e são considerados dados sensíveis por identificarem traços mais propensos a consequências e usos discriminatórios. No caso do DNA, ele contém uma grande quantidade de informação pessoal sensível, com o potencial de revelar detalhes intensamente privados sobre a vida e o futuro de uma pessoa, incluindo com quem ela está relacionada, a sua propensão a doenças e, possivelmente, até as suas tendências comportamentais. Embora seja uma técnica importante, também pode ocorrer erros, ela não está imune a erros, tem casos nos Estados Unidos em que, por exemplo, em 2015, o San Francisco Chronicle revelou que um analista de laboratório criminal estava fazendo suposições sobre evidências genéticas incompletas e de baixa qualidade, tendo vinculado falsamente um perfil de DNA ao réu de um caso. Então, é preciso que tenham procedimentos e que a necessidade e a proporcionalidade sempre esteja presente. Falhas também podem ocorrer em sistemas de reconhecimento facial, como o doutor Rodrigo já falou, seja com falsos negativos, seja com falsos positivos. A gente viu um caso recente no Brasil. Por isso, a importância de considerações quanto à necessidade de coleta e tratamento, medidas de segurança e de controle no acesso e utilização desses dados e um debate detido com especialistas e com a sociedade para que a utilização desses sistemas não se dê de forma abusiva e em desrespeito a garantias fundamentais. E isso ainda se agrava mais com a possibilidade de tratamentos e decisões automatizadas que busquem utilizar esses dados para prever perfis com mais probabilidade de pessoas com mais probabilidade de cometer crime, reincidir, desenvolver comportamento desviante, etc. E considerando a seletividade do sistema penal, a coleta e o acesso a coleta, o acesso e o tratamento desses dados tendem a aprofundar a estigmatização de grupos vulneráveis como a população negra. E agora, enfim, a gente ainda vai ter que brigar a ver como para que, num caso como esse, possa ter revisão de pessoa por pessoa natural de uma decisão automatizada, considerando que o veto não foi derrubado na LGPD. É isso, obrigada. Superobrigado, Beri. Agora a gente passa para a segunda parte. Então, eu queria falar, acho que agora a gente vai especificar um pouco, a gente teve um panorama geral das questões sobre segurança pública e tecnologias, e aí agora a gente tem dois casos aqui, que é o caso específico de dispositivos móveis, celulares e reconhecimento facial. Então, a questão que a gente pode ter para pensar é aprofundar a ação dessas tecnologias e como elas vêm sendo usadas na experiência concreta, nesses dois casos, de dispositivos móveis e reconhecimento facial, e pensar um pouco também, isso é uma sugestão minha, se há, como é que a gente consegue desvendar os mecanismos possíveis de transparência, o procedimento, os procedimentos ligados à aplicação dessas tecnologias e como vem sendo a relação entre o poder público, como é que ele exerce e também como que os entes privados vêm respondendo a essas questões. E aí, para isso, eu vou chamar primeiro a apresentação da Jaqueline Abreu, pesquisadora da Universidade de São Paulo e depois fala o senhor José Guerreiro da Full Face Solutions. Então, primeiro a Jaque, bem-vinda, obrigado, Jaque. A Jaque tem uma apresentação, se puder colocar. Obrigado. Boa tarde, gente, tudo bem? Gostaria de ir em primeiro lugar cumprimentar os meus colegas aqui da mesa e também todos vocês aí que continuaram aqui e persistiram e estão aqui até agora e também a quem mais nos juntaram online. E, aliás, Paulo, muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz de poder participar do diálogo hoje aqui. Como o Paulo falou, meu nome é Jaqueline. Hoje mais cedo eu falei como representante do setor privado, mas agora eu estou no meu chapéu acadêmico como doutoranda na Universidade de São Paulo. Eu vou falar, então, um pouco de algumas reflexões que tenho tido no meu doutorado, mas também grande parte do que eu vou falar aqui é fruto de experiência que eu tive no Internet Lab, que é um centro de pesquisa, independente em direito de tecnologia, com sede lá em São Paulo. então eu vou falar de várias pesquisas que conduzi quando ainda estava por lá. Deixa eu fechar aqui para não me confundir. Bom, a primeira, como o Paulo antecipou, eu achei que seria interessante para o painel de hoje, que fala sobre TICs, dados e segurança pública, olhar particularmente para como um tipo de tecnologia impactou investigações criminais. e aí vou falar desses dispositivos que carregam a nossa alma hoje em dia, que são os celulares. Nem sempre eles foram assim. E aí, como o Rodrigo começou na abertura, se a gente voltar no tempo, lá para quando a nossa Constituição foi aprovada, a gente começava a utilizar, os telefones começavam a se tornar populares, não dispositivos móveis ainda, mas telefones mesmo. E agora a gente está transitando da telefonia fixa para a telefonia móvel de uma maneira que você tem quase na mão de todo cidadão esse tipo de dispositivo. E o que nós estudamos nesse artigo, que foi apresentado inicialmente no seminário da Lavitz, foi como aconteceu um tipo de expansão das capacidades de vigilância, justamente porque as tecnologias de dispositivos móveis aumentaram em termos de capacidade de dados e de volume de armazenagem de uma maneira tão grande e do tipo de coisa que você pode fazer, aplicações oferecidas pela internet, de uma maneira que o ordenamento jurídico não correspondeu em igual medida. E aí eu vou explicar basicamente porque isso aconteceu. Primeiro, registrando aqui em dados esse reflexo desse tamanho, dessa quantidade de... Isso é chuva, gente. Assustei também. bom, esse aumento tão significativo na quantidade de dispositivos móveis, só para registrar. Mas bem, agora convido vocês, eu vou retornar para a nossa Constituição Federal e como nós poderíamos considerar básico, é preservado algum nível de sigilo das comunicações lá na nossa Constituição. que diz lá no inciso 12, é inviolável o sigilo da correspondência, as comunicações telegráficas, as comunicações telefônicas, salvo no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fim de investigação criminal. Como o Rodrigo e a Veridiana já falaram, essa exceção prevista nesse artigo é regulamentada pela lei 9296. Então, tendo feito esse equilíbrio, preserva-se o sigilo como regra, mas se eu possuir um indício concreto de autoria ou participação de alguém em um crime punido por reclusão e aquela prova for necessária e não puder ser coletada de outra maneira, eu vou autorizar excepcionalmente que as nossas autoridades de investigação interceptem comunicações telefônicas. Agora, voltemos lá então para 1988. O que é que eles tinham em mente ao falar de comunicações? Eles tinham em mente no máximo aí comunicações, no caso de comunicações telefônicas, os telefones e nesses telefones eles não deixam registros do que as pessoas comunicam em tempo real. Então, por isso eles criaram essa exceção para que possa ser interceptado esse material possa ser coletado de alguma maneira para uma investigação. Daí surgiu uma jurisprudência no Supremo Tribunal Federal que entende que esse artigo, que esse inciso 12 na nossa Constituição Federal ele só abarca comunicações que estão em fluxo, comunicações enquanto elas ocorrem, comunicações em tempo real e seria basicamente esse então o escopo da lei 9296 primordial para quando ela foi criada, justamente abarcar esse tipo de situação. E aí o que aconteceu nesse caso de 2012? O que é que a gente tinha a questão de fundo aqui? A gente apareceu finalmente essa figura do celular que é o principal aqui na minha apresentação. Bem, a polícia apreendeu um celular com uma pessoa em flagrante, analisou o histórico de chamadas desse dispositivo celular e assim pôde apurar diversas informações desse indivíduo. Esse caso chegou até o Supremo Tribunal Federal porque o defensor nesse caso estava tentando encabeçar a tese de que essa prova seria ilícita e, portanto, não poderia ter sido utilizado para incriminar o acusado naquele caso. O que é que o STF considerou? E aqui no voto condutor da maioria, que é um voto do Gilmar Mendes, ele considerou que não haveria diferença entre, por exemplo, papéis que a pessoa carregasse no bolso e o celular que ela carregava e também considerou que pelo artigo 6º do CPP é sim o próprio dever da polícia prender objetos com relação ao fato e colher todas as provas uma vez que tenha conhecimento de uma prática de infração penal. Bem, acontece que, não sei se a analogia mais dos papéis que carregam no bolso correspondem também com as capacidades do nosso celular hoje em dia. Então, efetivamente, há bastante tempo atrás, se a gente pensar nas capacidades de um celular em 2002 ou em 2004, perdão, que é o tipo de celular que estava em jogo nesse caso do STF, as capacidades eram muito distintas. Então, quando a polícia hoje leva alguém preso em flagrante e apreende um celular, ela tem acesso a uma infinidade de dados olhando o celular e não só mais ao registro histórico de chamadas. Que regras, então, devem ser postas ou que tipo de reconsideração deve ser feita à interpretação do STF nessas novas condições? Essa é a pergunta fundamental. Finalmente, eu diria, alguém se deu conta de que levar adiante esse tipo de interpretação seria um problema. E aqui, antes de voltar para o STJ, queria voltar para isso aqui, nós fizemos também essa pesquisa em Pirica sobre julgados de tribunais estaduais ao redor do Brasil, sobre o tipo de argumentação que eles utilizam para considerar prova lícita ou ilícita que é obtida pelo acesso da polícia ao celular em situações de flagrante. Se você vê esses vermelhinhos aí, a maior parte desses, isso associa os casos em que esses argumentos foram utilizados e a prova foi considerada ilícita. Se você vê essa lógica do CPP e dos julgados do STF que aplicam essa distinção entre comunicações em fluxo e comunicações armazenadas, ele aparece em todos os julgados. então isso tem um reflexo muito grande na jurisprudência ao redor de todo o país que tem considerado que a polícia pode sim acessar o celular sem ordem judicial, tudo isso porque supostamente o artigo 5º inciso 12 não protegeria as informações armazenadas, apenas informações em fluxo. Felizmente, agora voltando, alguém finalmente está se dando conta que não dá mais para considerar as coisas do mesmo jeito. Quem teve que tomar isso, mudar o rumo dessa conversa foi o STJ que em um julgado de 2016 reconheceu exatamente isso, foi um julgado paradigmático porque tem três votos de três ministros diferentes e todos eles afinados e alinhados com essa mesma noção de que hoje o celular deixou do senhor um instrumento de conversação pela voz a longa distância permitindo diante do avanço tecnológico o avanço de múltiplas funções e isso significa então um impacto muito maior à privacidade de cidadãos quando a polícia hoje ganha um acesso a um celular. Então, aí o destaque para o voto do Nef, para o voto do ministro Schert, para a Maria Tereza também que tem outro voto e o outro sinal positivo e aqui fica também uma dica para a incidência da sociedade civil é que existe um HC também no STF correndo ainda em que o próprio Gilmar que foi o relator daquele caso antigo do STF muda de opinião em um habeas corpus que envolve a mesma situação então um celular apreendido numa situação de prisão em flagrante em que estava em pauta a questão se a prova deve ser considerada lícita ou não e o ministro Gilmar Mendes então ele sinaliza que as tecnologias mudaram em que hoje você tem um acesso muito grande a informações pessoais por meio de celulares e que isso deve ser levado em conta então na hora que a gente for levada mesmo nessas situações devendo sempre existir uma autorização judicial prévia para que esses celulares sejam sejam acessados e aqui eu gostaria de fazer uma observação também uma provocação existe eu diria uma uma certa ficção de que com ordem judicial se resolverá tudo se a gente criar lá essa exigência de que uma autorização judicial estaremos protegidos na verdade para conseguir uma autorização judicial não é tão difícil assim a depender do juiz é bem fácil então me parece que a gente também tem que aprofundar as nossas discussões sobre os tipos de requisitos materiais e não só formais não só a exigência de uma ordem judicial mas os materiais também porque por exemplo se a pessoa utilizou um celular para bater na cabeça de alguém agredir e matar eu não preciso ver o que estava dentro daquele celular para processar aquela pessoa e a depender do tipo de crime então por exemplo você realmente não precisa mexer no celular ou você pode recortar especificamente ao tipo de coisa ao período de tempo que você vai poder acessar no celular esse tipo de coisa deve ser amadurecido deve estar refletido nas ordens judiciais e também nos requerimentos de policiais para se levar a privacidade a sério também nesses termos materiais eu acho que existe essa oportunidade de aprofundar nesse sentido o debate bem eu tenho sete minutos queria também pontuar mexendo a situação um pouco eu estava falando aqui sempre de questões que envolvem o acesso a celulares em situações em que uma pessoa é presa em flagrante e ela porta o celular agora e se tiver isso for algo diferente e se um celular for encontrado numa cena do crime mas a pessoa não estava lá e justamente as pessoas querem a polícia prende aquele celular e quer saber de quem era justamente porque não tem a pessoa presa ainda bem tem um caso que tem exatamente esse cenário fático também no STF eu diria que é bem mais relevante porque esse tem repercussão geral é um caso de relatoria do ministro Dias Toffoli e o comentário que eu acho pertinente de fazer aqui é que é muito mais difícil a meu ver e sendo bastante sincera com vocês você dizer que depois que uma coisa foi largada num lugar ainda existe expectativa de privacidade é mais difícil fazer o argumento apesar de ainda ser possível e eu ainda defender essa necessidade de respeito à privacidade daquele dispositivo acontece que é mais difícil se você está lidando com outro tipo de cenário em que é uma coisa largada uma res derelicta para citar aqui desculpa gente eu esqueci que eu estava no FIB momentaneamente e voltei para a faculdade de direito vocês me perdoam mas é muito mais difícil em termos de analogias ou de conceitos que existem no direito de doutrinas defender o mesmo nível de proteção o que é que eu de novo aqui aproveitando a oportunidade que eu sei que tem gente que tem bastante interesse em incidência será muito melhor se aquele primeiro caso do Gilmar foi decidido antes porque aquele caso lá será muito mais fácil construir uma jurisprudência boa se esse caso aqui virar antes eu acho que a gente pode enfim continuar e renovar uma jurisprudência que é muito ruim no sentido de que proteções a dados em si não são não é a mesma que a dados em fluxo bem eu tenho cinco minutos agora ok ok eu queria comentar agora um outro tipo de cenário fático que aconteceu também que gerou mais um julgado bastante interessante do STJ recentemente o que aqui uma autoridade policial fez conseguiu uma ordem judicial para acessar um dispositivo celular de uma pessoa eu não tenho tanto detalhe do caso justamente porque só tem o relatório da decisão do STJ então não sei exatamente como aconteceu mas por alguma maneira eles tinham uma autorização judicial e o que a polícia fez apreendeu uma pessoa momentaneamente o seu celular cadastrou ou sincronizou o WhatsApp web devolver o celular para a pessoa e mandou ela embora só que aí o que aconteceu a partir desse momento em que houve a sincronização o espelhamento com o WhatsApp web a polícia teve acesso a todo o histórico de conversas daquela pessoa e também como a gente sabe estando na interface do WhatsApp web a polícia também podia escrever e podia acompanhar em tempo real o que essa pessoa estava escrevendo ou pelo menos até certa distância ou até certo período de tempo até a sincronização acabar o que é que o STJ fez nessa situação e aí eu friso existia a ordem judicial eu acho essa decisão fantástica e muito importante a gente tem que saber trabalhar muito bem essa decisão o STJ considerou ilegal essa prova obtida dessa maneira por quê? porque esse tipo de medida é um tipo de medida de obtenção de prova híbrida em que ao mesmo tempo você obtém acesso a dados armazenados e ao mesmo tempo faz uma interceptação porque você continua acompanhando em tempo real e em cima de tudo isso você ainda você policial você autoridade investigativa ainda ganha a capacidade de editar o conteúdo da maneira como você quiser esse é um tipo de medida dessa decisão que não tem não comporta analogia com nenhuma outra que nós temos no nosso ordenamento e que para ser concebível deveria ter regulamentação então eu acho essa decisão esse raciocínio bastante importante justamente pela necessidade de respeito a uma previsão legal eu falei isso mais cedo mas volto a falar que também as polícias aí ao redor do Brasil são hiper criativas e é bastante importante esse respeito a uma previsão legal para que efetivamente haja segurança sobre o que pode ser feito ou não em termos de atuação dessas polícias bem no meu último minuto eu gostaria de comentar a situação que é bastante diferente aqui para aproveitar um pouco do gancho que o doutor Rodrigo comentou eu achei especialmente importante o fato de que ele começou fazendo essa diferenciação entre as atividades e as atribuições e a lógica da persecução criminal em que você já existe um fato criminoso e as e as e os órgãos que são responsáveis de apurar aquele fato criminoso que já existiu e aí imputar esse fato criminoso a alguém e as atividades preventivas que são que existem também os nossos órgãos de vigilância de segurança para fazer exatamente isso mas para prevenir que fatos criminosos ocorram a lógica é distinta no caso como o doutor Rodrigo falou existe um regramento relativamente extenso de direito processual penal e de diversas normas que regulam o procedimento de quebra de sigilo e essas hipóteses em que a polícia pode fazer o que ou não agora se a gente vai para o âmbito de preventivo a lógica muda qual é a lógica então se agora eu não tenho mais uma suspeita concreta contra alguém de ter participado ou estar envolvido num crime punível com reclusão eu só estou fazendo policiamento ostensivo o qual é o critério para eu poder fazer qualquer tipo de coisa ou não que implique alguma restrição à privacidade e a gente sabe que hoje no Brasil em termos de policiamento ostensivo infelizmente a realidade é que a polícia pede para acessar o celular depois onde você está vindo eu estou vindo do colégio eu estou vindo da escola estou vindo do bar deixa eu ver seu celular por isso faz isso não deveria fazer e eles fazem isso muitas vezes na lógica de um consentimento a pessoa não se opôs isso aparece também em alguns casos naquela pesquisa que eu comentei mas fica aqui para referência depois mas bem como é que a gente faz na prática para coibir que esse tipo de coisa aconteça justamente porque aqui você não tem um indício concreto contra alguém você não deveria poder acessar o celular daquela pessoa então como é que no dia a dia a gente impede que essa que esse direito constitucional seja avassalado e aqui foi curioso porque eu estava preparando essa apresentação outro dia e eu entrei no youtube e fui vendo respostas que as pessoas já tinham dado exatamente a essa pergunta sobre o que a polícia pode fazer ou não no âmbito de policiamento ostensivo e aí envolvendo questões de acesso ao celular e as pessoas e aí você encontra inúmeros vídeos em que os delegados inclusive explicam que não se pode fazer isso não se pode consultar o celular de uma pessoa aí agora você leu que a pessoa falou assim bom eu levei um sacode quando eu tentei dizer que não é um tipo de relato pior que o outro sobre o que acontece quando alguém nega esse acesso e aí como é que a gente pode então lidar com essa situação e responder também a esse tipo de realidade obrigada obrigado já que eu vou passar rapidamente um comentário muito rápido acho que essa contribuição da Jack leva a gente a pensar também as maneiras pelas quais as tecnologias diretamente impactam a vida das pessoas a sua vida cotidiana e principalmente determinados grupos que são mais marginalizados então é difícil esse último caso das respostas do Facebook mostra claramente uma coisa constante a necessidade da entrega mesmo com as garantias legais de não precisar entregar o celular por conta de uma realidade que se mostra ali extremamente prejudicial para determinados grupos principalmente nos recortes de classe e raça eu acho um outro elemento que tem que ser objeto de preocupação desse tipo de importância são as tecnologias de reconhecimento facial então eu passo agora a bola para o José Guerreiro para fazer uma contribuição nesse sentido obrigado pela presença eu que agradeço obrigado a todos pela presença ainda mais uma sexta-feira o último painel do evento fica complicado então agora está funcionando bom obrigado a todos obrigado a todos de novo e como último painel então vamos começar aqui a minha área na verdade a área técnica não é a área jurídica então eu vou ver as coisas aqui sob uma ótica técnica não sob a ótica jurídica dos colegas aqui vou pegar alguns uns ganchos que eles disseram aqui para a gente começar a discussão que eu acho que são bem interessantes e eu acho que a primeira coisa que a gente precisa discutir principalmente na área que eu sou afeto que é a área de biometria e reconhecimento facial é a questão que hoje existe da generalização do uso de biometria facial por que que eu digo a generalização do uso hoje você vê muita gente na rua com smartphone fazendo login no seu smartphone usando tecnologia de reconhecimento facial isso é bem interessante porque as pessoas hoje elas se acostumaram com a tecnologia estão fazendo o uso dela e não tem a noção da extensão desse uso da onde até onde pode ser usado essa informação que ela está gravando no próprio smartphone dela que é o caso que a Jaque falou que é bem interessante porque essa informação que teoricamente você está guardando no teu smartphone ela não está exatamente ali ela pode estar sendo transportada para qualquer outra área de armazenamento que você não sabe aonde está e essa informação biomédica guardada em qualquer outro lugar mesmo não sendo qualificada ela leva a uma identificação positiva de um indivíduo então você fazendo o uso de biometria facial no teu smartphone hoje não existe uma legislação clara a respeito disso você pode ser identificado em qualquer lugar do mundo e eu estou falando disso como um fornecedor de tecnologia então uma das premissas básicas no desenvolvimento de todos os nossos projetos é a preservação de informação e a ética quanto ao uso dessa informação que a gente está coletando então uma outra questão que pega bastante é a questão discriminatória todo mundo tem uma propaganda muito grande ou muito se diz que mulheres e negros tem uma taxa de reconhecimento muito baixa realmente tem mas depende da tecnologia que está sendo utilizada os modelos todos em que foram oferidos esses problemas de reconhecimento são modelos antigos e modelos genéricos então são modelos que tratam a população como uma massa não enquanto indivíduos nesse aspecto as pessoas de raça negra e as mulheres realmente vão ter uma dificuldade maior na questão de reconhecimento e o número de falsos positivos muito maior por quê? porque a grande massa que foi usada para modelagem para definição de modelo é uma massa preconceito de lado mais masculina e ariana ou no caso da China masculina e asiáticos então hoje a gente vê um problema interessante das empresas que fazem reconhecimento facial na China não conseguirem sair do território chinês por quê? porque o modelo deles todos partem dessa premissa genérica não de uma premissa de indivíduo único então o que acontece quando eles vão para países com características europeias ou americanas ou quando vem para um país com uma miscigenação tão grande que nem o nosso eles não conseguem reconhecer as pessoas por conta do modelo que foi utilizado então uma das premissas também disso é tratar o modelo de biometria facial de forma individualizada guardando características de indivíduo não características de nação raça ou etnia então essa é uma das coisas que a gente aplica também desde o começo do desenvolvimento do projeto que é preservar essas características individuais e não trabalhar dentro do modelo massificado então esse modelo que hoje está sendo implementado por algumas empresas porque também tem uma questão que é interessante que muito se fala em biometria facial mas hoje no mundo existem nove empresas só que formassem tecnologia de biometria facial existem hoje mais de 200 fornecedores de serviço de tecnologia facial mas desenvolvedores de tecnologia para o mercado são somente nove e desses nove pelo menos sete desses fornecedores usam o modelo generalizado tal modelo de massificação aí uma questão que é que é muito interessante principalmente nesse aspecto em si considerando o modelo de aprendizado e o modelo de treinamento desse sistema é a questão de utilização de sistemas de reconhecimento facial em espaços públicos o quanto isso é importante o quanto isso interfere na individualidade na individualidade de cada um na preservação de informação e qual o benefício que isso traz se a gente olhar da ótica de segurança pública o benefício é tremendo só que se você usar para segurança pública sem ter uma fiscalização da sociedade civil isso pode se tornar um problema muito grande também porque aí você começa a interferir no direito de ir e vir do cidadão enquanto você está capturando aquela informação do cidadão e não qualificando e usando aquela informação só para fazer o match dela numa base de indivíduos foragidos ou procurados pela justiça eu acho até válido o problema que acontece que pode acontecer e já acontece em algumas cidades principalmente cidades dos Estados Unidos por isso que começaram a tirar os sistemas de vigilância pública de lá é que começaram a qualificar e individualizar essa informação então o indivíduo que foi capturado por um sistema de segurança pública em algum instante ele foi qualificado e foi identificado mesmo sem ele ter nenhuma passagem ou ter algum problema que justificasse essa qualificação dele então isso é um problema muito grave que a sociedade civil tem que ter mecanismos de vigilância e de acompanhamento disso porque senão a gente vai entrar num grande big brother hoje nós já estamos porque o celular já sabe onde a gente está agora você imagina que o celular está dizendo onde você está e ainda estão capturando a tua face e dizendo quem é o indivíduo que está em tal lugar então isso é uma coisa que a gente tem que brigar bastante e tentar ajustar isso a não corrupção dos nossos direitos individuais então é o que eu disse eu acho interessante a utilização por órgãos de segurança pública bacana mas tem que ter sociedade civil tem que estar envolvida nisso e ter maneiras de cobrar essa não qualificação de informações das pessoas e aí a determinação do modelo como é que a gente consegue fazer isso eu acho que tem que se provocar uma discussão muito grande montar grupos de discussão que hoje no Brasil infelizmente a gente vê muito poucos a gente vê a criação de dois grupos de discussão que duraram nem um ano então é uma coisa que a gente tem que tentar juntar o corpo técnico que desenvolve tecnologia com os juristas e os órgãos de controle para tentar fazer um colegiado e discutir essas questões porque essas questões ainda no Brasil são muito mal discutidas na Europa se avançou bastante nesse aspecto até a criação do GPDR que é bem interessante tem artigos específicos referentes à biometria facial fora todos os artigos sobre biometria que é bem legal e eles preservam muito o direito individual e dado não qualificado outra coisa que é muito importante é transparência contratual o que a gente chama de transparência contratual a partir do instante em que eu sou fornecedor de tecnologia para um órgão público eu tenho que ter transparência nas ações e deixar claro onde essas informações estão armazenadas como estão armazenadas e tornar qualquer cidadão dar ao cidadão o direito de solicitar a exclusão e verificação dessas informações porque imagina que eu fornecendo para um órgão de segurança pública o órgão de segurança pública está usando a minha tecnologia mas eu não sei exatamente se ele está qualificando os indivíduos que deveriam ser qualificados ou não então a sociedade civil deveria ter acesso não só via órgão público mas também ao fornecedor ter uma porta aberta aos serviços públicos para garantir que essa informação esteja disponível para quem solicitar e aí nessa questão de acesso a dados isso é um problema porque quando a gente fornece para órgãos públicos a gente mesmo enquanto fornecedor não tem mais acesso a essa informação então isso é uma coisa que a gente tem que brigar bastante porque eu já sofri com isso e o órgão público está coletando informação está armazenando uma base proprietária e você não tem ideia se eles estão qualificando ou não e se tiver qualquer problema com informação eu sou co-participante disso então é um problema bem sério e hoje a gente não tem essa transparência contratual com nenhum órgão de governo outra coisa também é ter a base facilmente auditável e essa auditoria ela deveria ser feita não por órgão só governamental mas ser feita por órgãos de controle público da sociedade civil hoje em nenhum lugar do mundo os dados biométricos que pelas leis de proteção de dados europeias e brasileiras que vão entrar em vigor são sensíveis não tem nenhum órgão independente que faça auditoria desses dados então isso é um problema seríssimo que a gente precisa resolver o mais breve possível que os governos não fazem questão nenhuma de abrir para isso e a privacidade de acesso a dados e informações privilegiadas então tudo isso é uma questão de informação tem lá uma base enorme de indivíduos todos esses indivíduos foram identificados de alguma maneira mas eles não estão qualificados dentro dessa base para isso a gente não tem ainda legislação que controle isso só tem informação que é controle de dados qualificados como é que a gente vai contar com essa privacidade contar com acesso a esses dados se a gente nem sabe que os nossos dados estão adentro então são algumas medidas também que tem que ser discutidas postas à mesa eu faço uma provocação para os juristas para a gente ver quais as maneiras de compor leis específicas ou composições sociais específicas para ter acesso a essa informação e aí entra toda a questão de criptografia e acesso aos dados criptografados então hoje a maioria das tecnologias de biometria facial os dados são armazenados de forma não aberta mas de forma facilmente detectável e a partir desses dados armazenados você consegue recompor a face do indivíduo isso é um problema bastante sério porque mesmo que o dado armazenado não seja um dado qualificado com a engenharia reversa desse dado você consegue ter a imagem do indivíduo novamente pensando nisso também que nós como fornecedores de tecnologia a gente montou alguma coisa um pouco diferente então não usamos os pontos de face referenciais de pele nem cartilagem dentro da montagem do modelo então uma vez o modelo armazenado mesmo que se faça a engenharia reversa desse modelo o que você monta é a estrutura craniana do indivíduo você não consegue mais montar a estrutura da face dele como numa foto para ter um reconhecimento humano então isso é uma coisa também que tem que se brigar tem que se brigar e tem que se tentar colocar isso porque uma vez esses dados armazenados se acontece um vazamento de informação e a pessoa na outra ponta consegue fazer a engenharia reversa de tudo isso ela vai ter foto de um monte de cidadãos qualificados ou não mas que de uma maneira estão naquela base e tem alguma informação referente a ação daquele indivíduo e você guardando as informações dessa maneira que você não tem referências que você consiga remontar a face do indivíduo mesmo que essa informação passe por um vazamento ou sejam hackeadas de qualquer maneira ou sejam expostas de maneira pública ninguém que tem essa informação em mãos vai conseguir usar ela de uma maneira assim tão fácil porque ela vai conseguir no máximo montar a sua estrutura crâniana e aí eu acho que é isso que eu tinha para falar e aí a gente põe para discussão com a turma obrigado a todos obrigado José Guerreiro a gente tem dez minutos então eu queria muito rapidamente já abrir para participações do público a gente tem alguma participação online não remota não então aí se houver alguma pergunta ou participação do público aqui que por gentileza encaminhar aí ao microfone a gente tem dez minutos então se puder ser pergunta direcionada a um membro da mesa é mais fácil que a gente já responde diretamente aí eu pedia só para apresentar e aí fazer a pergunta desculpa você é o Paulo né Olá sou o Paulo do Instituto Beta de Brasília eu queria só fazer uma breve provocação para aquele nem é provocação é só mais um exemplo né no abuso das investigações dos celulares né a gente tem o caso bem famoso recente aí do Janot em que ele declarou uma suposta preparação de um assassinato suicídio que foi seguida de uma ordem de busca e apreensão de aparelhos eletrônicos né não tem nenhuma relação com nada eletrônico né teve a mão invisível do bom senso mas acho que ela não bateu no ombro dele por meios digitais e foi determinado o acesso ao celular e assim e não foi um juiz de primeira instância muito criativo né foi um ministro do STF num inquérito que por si só já tem os seus problemas né só é mais esse exemplo bem pitoresco pra gente sempre lembrar é isso pessoal obrigado pela mesa foi muito interessante e meu nome é Luan sou pesquisador da FGV e eu queria apontar duas coisas a primeira questão do reconhecimento de negros e eu tava no evento da Lavitz esse ano e muitos negros falaram que preferiam assim que não conseguissem ser reconhecidos que acaba sendo uma forma interessante de proteção também mas o ponto que eu queria perguntar talvez pra Jaqueline ou pra Veridiana é sobre a opção de uma moratória no uso do reconhecimento facial no banimento de uso do reconhecimento facial é algo que está sendo discutido na literatura por alguns especialistas e até foi ventilado isso nos Estados Unidos só que eu não sei como seria como vocês pensam essa aplicabilidade aqui no Brasil boa tarde meu nome é Milena Lima sou delegada de polícia civil à disposição do Tribunal de Justiça e inicialmente quero parabenizar a mesa porque eu achei o debate fantástico e vou sair daqui com muitas reflexões a pergunta vai pra Jaqueline que é um ponto que eu assim já parei pra refletir muito e qual que seria a atuação mais indicada no caso de uma situação de flagrância por exemplo envolvendo um caso mais concreto pedofilia muito específico como eu poderia ter acesso ou não àquela informação porque no caso de flagrante você tem um tempo muito curto pra poder avaliar e as vezes a materialidade daquilo ali está naquele aparelho celular e eu estou fazendo esse questionamento porque eu já me deparei com essa situação e eu fiquei num dilema muito grande o que fazer naquele momento ou é ou não é e eu gostaria muito de saber qual que é a sua opinião mas assim eu estendo a pergunta para os demais da mesa que queiram comentar porque eu acho que isso é muito importante tá tem mais uma última aí ó essa é a última tá vou fechar e depois a gente passa pra cá tá bom obrigado olá boa noite meu nome é Wagner Gama estou como gerente de informática do CETAM aqui em Manaus Amazonas eu tenho pergunta para todo mundo posso? vamos lá Rodrigo Prada é com relação aos crimes dos caixas eletrônicos você falou que não tem como identificar o indivíduo mesmo com câmera como assim uma pergunta a outra é a interceptação do do whatsapp hoje ainda não tem não pode beleza agora Veridiana autenticação de chave pública de uma hora que você falou que é interessante que tenha nas duas pontas não entendi direito tá bom Jaqueline se eu for abordado por um policial e ele quiser o meu celular e eu não quiser entregar eu sei que a gente planou alguma coisa mas eu queria entender melhor como é que eu devo proceder para guardar minha privacidade e José Soares você disse tem um momento que você falou que nós estamos um grande big brother aí minha pergunta é como assim a gente está sendo interceptado pelo próprio celular meu Deus é uma pergunta a próxima pergunta e última eu não entendi na hora que você falou que você como fornecedor é cooperado em determinadas situações onde são guardadas as informações em base própria você continuou e eu acabei não pegando eu tentei entender mas eu não entendi essa é a segunda pergunta tá bom gente pode responder obrigado gente a gente está super finalizando só que acho que vou passar dá tempo de a gente dar uma passada geral na mesa vou fazer o sentido inverso então começo com o José Guerreiro e aí faço o sentido inverso vou pedir se possível o milagre de dois minutinhos cada um para fazer esses comentários finais obrigado então vamos lá é que é o seguinte quando a gente fornece tecnologia para um cliente seja ele do setor privado ou público o controle da base de dados dos dados biométricos eu não tenho mais acesso é de controle do cliente então aquela base assim eu garanto que ela não vai ser compartilhada com mais nenhuma outra empresa então por isso que eu te falei que eu não tenho mais acesso àqueles dados e os dados podem ser vazados ou não e se acontecer algum problema com aquele órgão específico eu vou ser arrolado junto no processo porque eu sou fornecedor da tecnologia e aí respondendo a questão só do reconhecimento de negros e asiáticos hoje se você usa um modelo de reconhecimento individualizado baseado em CNN e Comarcof você consegue guardar informações segmentadas onde essa questão de negros asiáticos e mulheres ela passa despercebida porque cada indivíduo é tratado como um modelo único não tem um modelo de massa então o aprendizado é individualizado em cima de características únicas de cada indivíduo então independente da raça ou do gênero você tem uma identificação com níveis de escorde de retorno idênticos para todos obrigada 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 pela ilustração também eu vou deixar a pergunta para Veri mesmo que tem um pé em São Francisco e outro na América Latina inteira agora a pergunta da Milena que eu achei especialmente bastante interessante obrigada Milena pela pergunta eu realmente não sei qual é o dia a dia de como é essa situação de flagrância de flagrância as emoções implicadas aí mas o que é que eu posso dizer o que eu diria reagindo a sua pergunta sobre qual é o procedimento mais adequado a lidar nessa situação se realmente 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 mesmo não é possível obter uma autorização judicial por exemplo você está nessa situação de flagrância tem um computador ou tem um celular realmente mesmo de verdade você vai perder aquelas informações que são essenciais para a atribuição para a imputação de um crime de pornografia infantil ou seja lá o que alguém eu imagino que logo em seguida com um relatório completo do tipo do que foi feito de por que que foi necessário naquele momento já obter e captar aquelas informações e efetivamente articulando as razões porque não foi possível simplesmente apreender o dispositivo e levar para para a delegacia ou levar diante de um juiz e pedir autorização para acessar eu imagino que nesse caso bastante excepcional seria possível mas efetivamente deveria ter esse relatório e esse relatório seria submetido então a um juiz também que aí ia verificar se realmente existiam as razões que justificariam esse acesso excepcional sem a autorização judicial prévia mas isso é muito excepcional realmente deve ser a regra deve ser sempre mesmo a autorização judicial prévia que é só e você escolheu bem um crime que em diversas oportunidades que realmente às vezes é preciso acessar o dispositivo e que não é como o exemplo da agressão que eu falei é claro que óbvio que você não vai precisar mexer no celular de ninguém ou que não é tão exploratório quanto no exemplo do Renan mas eu imagino que muitas vezes com uma perícia você vai conseguir recuperar sim tudo o que tem no celular tudo o que tem no computador então não há razão para você atrasar essa autorização judicial a regra deve ser o primeiro pensamento deve ser sempre mesmo correr para um juiz e pedir autorização e bem a abordagem eu falo depois com o colega que veio falar comigo porque eu já passei meu tempo obrigado sobre o banimento como eu disse a EFF Electronic Frontier Foundation está nos Estados Unidos acompanhando bastante de perto essas discussões que estão sendo feitas pelo menos eu não estou acompanhando tanto quanto a organização porque eu trabalho mais com a América Latina mas até o momento essas discussões estão sendo feitas pelo que eu tenho conhecimento em São Francisco em Oakland e em outra cidade de Somerville em Massachusetts e a EFF faz campanhas inclusive apoiando o banimento então em relação pela segurança pública a utilização de reconhecimento facial banimento em legislações locais para a utilização de reconhecimento facial na segurança pública e em relação à América Latina a gente vem fazendo um esforço eu digo organizações de mapeamento de entender onde está sendo utilizado seja a segurança pública seja serviços públicos e etc mas eu não tenho conhecimento aí não quer dizer que não tenha não tenho conhecimento de iniciativas de lei nesse sentido por exemplo em países da região mas é algo que é importante a gente também enfim mapear e ter consideração em relação a sua pergunta da autenticação é o primeiro que toda vez que numa conversa de criptografia de ponta a ponta entra um novo participante você tem uma notificação de que tem um tal pessoa ou tal número entrou na conversa se você tem no whatsapp pelo menos e no signal mas tem diferentes mecanismos no whatsapp o mecanismo é o que a gente chama de security code em que você pode toda vez que muda esse código de segurança você pode escolher ser notificado e você consegue ver o QR code ou a chave criptográfica tem um lugar lá no whatsapp que você vê para cada contato que você poderia checar seja com o QR code seja com a seja checando a chave o número da chave para confirmar que de fato aquele número tem aquela chave pública e aí isso é um mecanismo de autenticação para você ter certeza que você está mandando a mensagem para a pessoa certa e isso acontece claro nas duas pontas bem eu confesso que eu não consegui entender a primeira pergunta eu não ouvi direito com relação a segunda hoje em dia a interceptação em dispositivos como criptografia de ponta a ponta é realmente inviável a alternativa que existe é criar uma backdoor para acesso depois que vai se não for produzida já com o dispositivo que hoje em dia não acontece vai ter que ser inoculada no dispositivo através de um trojan por exemplo existe também a possibilidade de se usar a versão web do whatsapp para espelhar o que está lá mas na sessão quando ela deixar de ficar ativa a gente perde os dados todos para trás Milena com relação a dúvida do lado de quem já participou desse tipo de situação de flagrança em pedofilia eu acho que quase sempre vai dar para se pedir um mandado não só para apreensão do celular porque a pessoa já é investigada em razão daquilo mas também para que seja acessado o conteúdo no celular nas limitações em que foi necessário muito excepcionalmente se na hora não for possível obter dá para usar o dispositivo do CPP relacionado a apreensão de coisas móveis para descrevendo as fundadas razões da suspeita de que ali existe prova de crime aprender em seguida pedir autorização para o juízo só vai ser necessário descobrir primeiro a senha colocar em modo avião para o alvo não apagar tudo a distância e tirar o chip também para que ele não consiga caso tenha alguma proteção da própria empresa apagar a parte dos dados só isso gente eu queria agradecer desculpar pelo tempo restrito das perguntas e respostas mas agradecer a todos a todos os participantes da mesa foi uma excelente contribuições agradecer ao CGI ao FIB e desejar boa tarde boa noite para todo mundo muito obrigado até mais a todos parabéns a todos a todos a gente